Música Alô você, alô amigos do Grupo Super Poker, mais um dia de main event está terminado e temos dois brasileiros lá, o dia 5 terminou, agora vamos para o dia 6 com o Bruno Foster que está aqui ao meu lado, que passou com quantas fichas? 5 milhões e meio 5 milhões e meio, e Eduardo Gala que passou com? 2,800 2,800, o Gala cresceu bastante difícil, o Foster também da última vez que a gente falou conta como foi da última vez que a gente falou até agora Ah, então, eu peguei uns jogos bons, peguei um par de rei duas vezes, um par de ais e aí consegui fazer umas fichas lá, que acertei bastante coisa Você querido Foster, né? Ah, o dia foi bom, comecei dobrando meu stack num 7 over 7, que eu até falei no break E aí eu fiquei gigante no começo do torneio, fui para 200 blinds E aí comecei a fazer a manutenção do stack, jogando em posição, sem me envolver em potes desnecessários Tranquilo, joguei o dia bem tranquilo Até agora no final do dia, quando chegou um pouco antes do blind de 15,30 eu tinha 6 milhões e meio E aí eu decidi no penúltimo break ir para uma estratégia de dar uma apertada na mesa para ver se eu conseguia passar com umas 7, 8 milhões Ou se não desse certo, eu parava e segurava O que tinha no sushi que você comia, bolar essa estratégia? Não, então, quando você chega ali no momento que você vê que a mesa tem spot, tem espaço Você tem que tentar aproveitar o máximo, porque amanhã eu posso sentar numa mesa que eu posso não ter espaço Então, eu não perdi tempo e apertei a mesa, mas aí deu errado Apertei, procurei os dois caras que eram spot da minha mesa Apertei os dois, mas foi no timing errado Então, aí, caí para 5,6 milhões Quando eu caí para 5,6 que eu perdi essas 900 mil fixos, eu disse Não, aí não, não vou forçar que não está dando Vou esperar aparecer mãos melhores e expor oportunidades melhores E aí segurei o jogo, os bluffs, dei um 3-battle bluff no cara que o cara me pagou E eu já dei MUC, que eu tinha 7 high Vai ver também, né? Não, aí não, não vai ver, vai ficar switch, mas não vai ver Aí ele deu showdown de rei, top pé Aí foldei e disse, não, parei, agora eu vou E aí fui mantendo stack até o fim, nessa última hora e meia, passei com 5,5 Que amanhã tem uma hora de 20,40, depois vai para 25,50 Estou super confortável com amanhã Muito bem, Eduardo Gala, chegamos até o dia 6 Alguma estratégia para amanhã ou vamos viver cada dia de um jeito? Como é que vai ser? Então, tudo depende da mesa, né? Vamos dar uma analisada na mesa, ver se vai ter alguns jogadores money pressure E se tiver algum pessoal meio pressionado com medo, tal do dinheiro, que agora vai aumentar bastante A gente vai para cima deles, com certeza Os pay jumps também vão ficando menores, né? O espaço entre os pay jumps vai ficando menor, né? Dá para trabalhar bem isso Isso, com certeza, vai ter bastante gente tentando segurar, bastante jogos de jotinha Então, tentar achar esse pessoal aí e mandar bala neles É isso aí, se fosse o Terval vai na mesma aqui que o Gala sentia a mesa Ou já vai com alguma estratégia direcionada, algum objetivo em termos de ficha? Não, objetivo sim, mas a estratégia é a mesma do Gala Acho que uma hora dessa é isso, é apertar quem está apertado, quem está de olho na premiação Mas a estratégia é começar o dia tranquilo, analisar a mesa e procurar os spots e não ter pressa É jogar o jogo, agora é manutenção de stack, é trabalhar o stack Daqui para frente, até meados do dia 7, é trabalhar o stack, cara É tentar fazer o stack, fazer força e conseguir acumular o máximo de ficha possível Porque se acontecer alguma coisa errada no caminho, você continua no caminho, né? Você não para por ele Exatamente, muito bem, parabéns para o senhor Valeu Parabéns aqui para o senhor também Vocês estão de... Vamos mandar um abraço para a galera do Brasil Mandar um abraço para a galera do Brasil O seu abraço para a galera do Brasil e depois do Gala para a gente fechar Eu quero mandar porque assim, muita gente no Twitter De antes de ontem para hoje eu ganhei mais de 700 seguidores no Twitter E eu nem uso o Twitter Então assim, no Facebook, Instagram Cara, assim, todo mundo queria agradecer porque é muita gente torcendo pela gente Muita gente mandando mensagem, energia positiva, isso conta demais Isso agora nesse momento aqui, quando a gente vai ali chamar a carta para um flip ou para uma race A gente quando vê que tem um país inteiro torcendo pela gente, conta pra caramba Então eu queria agradecer todo mundo que está torcendo pela gente E continua que a gente vai chegar lá Vamos mesmo O Gala, esse é o seu último recado aqui Está passando por aqui, manda lá Não, é isso aí, né? O Bruno já disse tudo Tem um monte de gente passando maior energia para a gente E é isso aí, galera Continua apoiando a gente E a gente vai tentar fazer o melhor aqui É isso aí 79 jogadores Brasil Vivo para esse dia 6 Conta, claro, com a nossa torcida Com a torcida de vocês Acompanhe tudo no grupo Super Poker Valeu, gente Esses dois representando a gente Vamos, sushi Eu não tenho que mudar o sushi, velho O sushi está regulando muito Está regulando demais Não aguento mais comer sushi, eu só janto lá Olha o negócio